Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou te mostrar vários modelos de peças econômicas que já tem videoaula passo a passo aqui no canal. Gente, essas peças é uma encomenda, ficou maravilhosa! Eu vou passar todos os detalhes aqui pra vocês, mostrar peça por peça e falar os valores que eu vendo. Gente, e antes de mostrar a minha produção, deixa eu mostrar aqui pra vocês os materiais que eu utilizei pra fazer essas peças. Vocês sempre me perguntam qual a marca que eu estou utilizando, qual material eu uso nas minhas produções. Pra fazer essas peças, gente, eu utilizei o fio Boca Azul. Todos são fio número 6. Eu utilizei aqui essas cores. Esse amarelo neon, gente, olha que lindeza! Eu não utilizei esse amarelo neon nessa produção, mas eu trouxe aqui para mostrar pra vocês. Uma outra dúvida, vocês têm me perguntado, Isabela, eu não tenho CNPJ para comprar o fio Boca Azul direto de fábrica. Gente, o Boca Azul agora está com a novidade que vocês podem comprar o fio pelo site Amar o Nó. Eu vou deixar o link desse site aqui abaixo, na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir. Lá tem algumas dessas cores e outras cores também disponíveis para vocês. Então, pro pessoal aí da região sul e sudeste, vocês também terão entrega imediata. Então, gente, vamos conferir essas cores lindas? Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá agora? Vou mostrar a minha produção que está maravilhinda! Vou iniciar mostrando esse modelo, gente. Olha que lindo ficou esse tapete! Vocês já viram esse modelo com essa combinação de cores aqui no canal, mas vocês lembram que lá no vídeo eu falei pra vocês que eu tinha mais encomenda nessas cores? Então, tá aqui, gente. É um jogo de cozinha, tá? Aqui a passadeira e o outro tapete. Eu vou abrir pra mostrar também pra vocês. Esse tapete é um modelinho fácil, rápido e muito econômico. Todos esses modelos que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, eu tenho, deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco modelos fáceis, rápidos e econômicos. Tem cinco modelos, mas tem muitas peças, porque tem jogo de cozinha, tem jogo de banheiro e parzinho de tapete. Então, assistam o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Nesse vídeo, gente, eu vou te mostrar as peças e falar o valor que eu vendi. Já tem vlog desses modelos aqui no canal. Como eu falei pra vocês, eu até já fiz vlog do modelo nessa mesma cor aqui no canal, porque as minhas clientes, elas sempre que eu posto a foto de uma cor, elas pedem para que eu faça na mesma cor também. Algumas pedem cores diferentes. Mas aí, então, gente, esse modelinho de tapete aqui, ó, é simples, rápido, fácil e muito econômico. Eu quero trazer ele também na versão com flores pra vocês, porque eu achei que ficou super lindo. Eu vou abrir as três peças aqui pra vocês verem melhor. Gente, abri aqui as três peças pra vocês verem o resultado. E olha que lindeza! Como não se apaixonar, minha gente? Esse jogo é um sucesso de vendas aqui no meu ateliê. Eu vendi bastante. Tem também outras cores que eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês. Então, acompanhe os vídeos do canal pra não perder nenhuma dica e nenhuma combinação de cor, nenhum modelinho econômico que eu postar por aqui. A passadeira, gente, olha que lindeza ficou essa passadeira. Tá um pouco amassada, tá a marca da dobra aqui, né, gente? Ó, porque eu dobro as peças, vou fazendo elas e dobro, né? Pra não ficar toda amassada, mas aí ela fica com uma marca da dobra no meio. Fiz os dois tapetes menores e a passadeira. Essa passadeira, gente, eu não lembro ao certo a medida agora, mas no vídeo, na videoaula, tem videoaula da passadeira. E dos tapetes também aqui no canal. E tem vlog com todas as dicas dessas peças. Essa passadeira, eu acho que ela ficou com 1,15m de comprimento. E os tapetes, eles ficaram na medida de 70cm de comprimento também. Esse jogo aqui, eu passei pra minha cliente no valor de R$160,00. As três peças, gente. A passadeira e os dois tapetes menores. Dá aí pra vender entre R$140,00 até R$180,00. Vai depender aí da sua região e do tempo que você passa pra fazer um jogo como esse. Os meus jogos de cozinha são na média aí de R$170,00, R$180,00. Mas esse aqui, eu passei pra ela no valor de R$160,00. As três peças. Ela me comprou outras peças também, mas eu vou mostrando aqui ao longo do vídeo. Gente, um outro modelo que eu também amo fazer. E é o modelo econômico, né? Como eu falei pra vocês, todas essas peças são econômicas. Eu dobrei aqui, ó, o que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou dobrando e vou colocando aqui. No final, eu mostro tudo junto, gente. Esse tapete aqui, esse modelo, é o modelo do tapete Mérsia. Tem videoaula passo a passo no canal também. É um modelo super fácil de fazer, gente. Ó, comecei aqui com essa base super econômica também. Já fiz vários trabalhos com essa base e quero fazer outros. Tem videoaula separado da base aqui no canal. E essa cliente, ela pediu ele todo na cor. Eu fiz aqui na cor areia, com a cor vermelha. Todas essas peças foram feitas com fio número 6. E eu utilizo a marca Boca Azul, gente, pra fazer as minhas peças. Vocês que me acompanham há mais tempo já sabem, né? Eu amo também trabalhar com os fios Boca Azul. São fios 100% algodão. Então, esse parzinho de tapete, esse parzinho de tapete, eu vendo a 45 reais cada tapetinho como esse. Vocês gostaram? Gostaram das combinações de cores? As minhas clientes, elas estão amando peças, assim, com a base mais escura. E vocês estão vendo, gente, que essa encomenda só tem dois jogos que são da mesma cor. Mas as outras peças são em cores diferentes. Gente, a minha cliente falou que esse parzinho aqui era pra presentear a mãe dela. Ela falou que a mãe dela ama a cor vermelha. E, gente, no meu ateliê, a cor que eu mais vendo são peças que tem cor vermelha. No ateliê de vocês é assim também? E essa combinação, ó, do vermelho com o areia, minha gente, fica maravilhoso. E não fica feio, fica uma peça linda. E as clientes, elas amam. Já fizeram essa combinação do areia com o vermelho? Me deixem aqui abaixo nos comentários também. Então, 45 cada tapete e 90 reais o parzinho de tapetes. Deixa eu mostrar aqui mais uma opção linda pra vocês. Gente, e o que falar desse modelo maravilhindo? Esse é o modelo de tapete sucesso de vendas com square. Gente, maravilhoso. As minhas clientes, quando veem essa combinação de cores, elas amam. E esse modelo de tapete é um sucesso. Já tô fazendo ele de outras cores. Tenho encomenda desse tapete pra entregar na cor rosa com branco. Então, aguardem. Já tô dando spoiler da próxima cor que vai ter, né, aqui no canal desse modelo também. É um sucesso de venda, gente. Gente, é muito lindo. É um tapete fácil. Esse bico aqui dá todo um charme na peça. Vocês veem que eu coloco a etiqueta em todas as minhas peças. Então, aqui é um jogo de banheiro, gente. Olha que lindeza. Fiz o jogo de banheiro, gente. Então, olha as peças. Que linda. É um encanto esse jogo de banheiro, gente. Também tô fazendo ele com outra cor. É o jogo de banheiro que é na cor rosa com branco, que é esse mesmo modelo. Tem aqui o tapete da pia. Deixa eu mostrar aqui nesse ângulo pra vocês ficarem melhor, né, gente? Olha que imagem linda. Eu fico tão inspirada quando eu vejo, assim, várias peças prontas, gente. Eu fico tão orgulhosa do meu trabalho. Tão bom, né? Quando a gente vê todas as pecinhas prontas, todas arrematadas. Vou só terminar de gravar esse vídeo aqui pra embalar todas, pra enviar pra minha cliente. Então, tem aqui o tapete da pia. Esse tapete, ele ficou com 72 centímetros de comprimento. Eu não lembro as medidas ao certo, gente. Mas tem vlog de todos esses modelos com detalhe. Tapete da pia. Tampa do vaso. Pé do vaso. Gente, olha a fofura desse porta-papel higiênico, gente. Fiz ele pra dois rolos de papel. Mas na videoaula eu ensino como fazer maior. É bem fácil pra aumentar. E fiz a caixa acoplada toda com square. Vocês têm me perguntado, gente? Eu esqueci de falar pra vocês a quantidade de square que eu usei. Eu usei nove square pra fazer essa caixa acoplada. Então, esse aqui foi o jogo de banheiro sucesso de vendas com square. Ela também me pediu pra fazer o jogo de cozinha nas mesmas cores e com o mesmo modelo. Eu vou abrir agora pra mostrar a vocês. Isabela, qual foi o valor de venda? Gente, esse aqui eu passei pra minha cliente no valor de 250 reais. Eu vendo ele por 270, mas como ela me comprou bastante peça, né? Vocês estão vendo ali, ainda tem mais peças que eu vou abrir aqui pra mostrar. Passei pra ela no valor de 250 reais esse jogo aqui. Lindeza, né, minha gente? Vocês gostaram? Já fizeram? Gente, abri aqui a passadeira pra vocês verem. Ela ficou enorme. Não dá pra colocar os dois tapetinhos aqui, mas eu vou mostrar pra vocês também. O jogo de banheiro eu já coloquei ali, ó. E vou mostrar os dois tapetinhos. Gente, eu fiz essa passadeira com oito square. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficou na medida de um metro e trinta, gente. Olha que grande ficou essa passadeira. Um metro e trinta por quarenta e oito. Dá pra fazer menor ou maior. Vai de acordo com a sua preferência, né? Como ela me pediu pra fazer exatamente igual a foto que eu enviei pra ela, né? O mesmo tamanho ficou com um metro e trinta. Mas se eu tivesse tirado um squarezinho desse, teria ficado aí com um metro e vinte. Eu acredito, gente. Dá pra usar como trilho de mesa. Olha que linda, gente. Perfeita demais essa passadeira, né? Então, é uma opção aí pra usar como trilho de mesa também. Eu vou pegar os dois tapetes e vou colocar aqui ao lado pra vocês verem também. Abri aqui, gente, ó, os dois tapetinhos pra vocês verem. Então, foi um jogo de cozinha com três peças e um jogo de banheiro com cinco peças. Todos na mesma cor. Todos na cor laranja com branco, gente. Esses detalhes dessa peça é muito, muito linda. Valor de venda, Isabela, de um jogo como esse. Gente, esse jogo dá pra ser vendido aí no mínimo por duzentos até duzentos e cinquenta reais. É um valor justo, porque a passadeira, gente, vocês estão vendo, ó. Ela ficou enorme, ficou com um metro e trinta de comprimento. E a cliente, ela tem a opção de utilizar como trilho de mesa também. Então, dá pra vender tranquilamente aí por duzentos e cinquenta reais um jogo de cozinha como esse. Eu vendi pra ela, gente, esse jogo por duzentos e vinte reais. Eu passei pra ela pelo valor que eu estava vendendo. Mas, eu vou atualizar o valor desse jogo de cozinha e vou colocar ele no valor de duzentos e cinquenta reais. Por quê? Porque é uma peça que fica enorme, né, gente? A passadeira com um metro e trinta fica bem grande. E os tapetes, eu acredito que eles ficaram com setenta e dois de comprimento. Agora, eu não lembro ao certo. Mas, tem vlog também desse modelo. Duzentos e cinquenta reais. Mas, como eu falei pra vocês, ainda passei pra ela no valor que eu estava vendendo antes. Eu tô atualizando o valor de algumas das minhas peças. Então, ela pegou no preço, né, que eu estava vendendo. Como vocês entenderam, né, gente? Então, dei desconto pra ela também no jogo de cozinha. Passei pra ela no valor de duzentos e vinte reais. Lindo, né, gente? Vocês gostaram? Quero saber a opinião de vocês. Qual foi a peça preferida de vocês? Mais um modelinho lindo, fácil, rápido e econômico. Esse tapete aqui, gente, é o tapete rapidinho. Tapete oval rapidinho. Também tem videoaula no canal. Tem videoaula de todas essas peças. Olha que maravilhoso, gente. É uma lindeza, né? Como não se apaixonar? Tem videoaula de todas as peças aqui no canal. Esse tapete, gente, ele ficou com a medida de setenta centímetros de comprimento. É um tapete lindo, fácil, rápido e super econômico. Olha os detalhes, gente, dessa peça. Olha esse bico. Que lindeza esse bico, minha gente. Super fácil de fazer também. E dá todo um charme na peça. Fiz aqui essa base. Ela é parecida, gente, com a base desse tapete imerso, ó. Do vermelho. E vocês lembram que o vermelho, ele aqui na lateral, é todo com ponto leque? Eu amo fazer assim porque dá uma estrutura boa pro tapete, ó. Ele não fica, aquele tapete, sobrando pontos. Ele fica bem certinho. A gente joga o tapete e ele fica bem certinho. Vocês estão vendo? Só tem a marca aqui da dobra que eu faço nele, né, gente? Como vocês sabem. Então, esse parzinho aqui de tapete foram na cor crua, na cor salmão. E usei também aqui, gente, a cor melancia. Olha esse melancia aqui, maravilhindo. Coloquei a minha etiqueta. Sempre coloco a etiqueta em todas as peças, como eu falei pra vocês, né? E esse é mais um parzinho lindo dessa encomenda maravilhosa. Esse parzinho aqui, gente, R$45,00 cada tapetinho como esse, R$90,00 o par. Vocês gostaram desse modelo? Já fizeram? Vai sair videoaula do jogo de banheiro desse modelo também, gente, aqui no canal. Aguardem. E pra finalizar, essa encomenda linda, gente, olha esse parzinho de tapete, se não é uma lindeza. Super fácil também, gente. Esse tapete é um dos tapetes mais fáceis que eu já fiz. Vou fazer a videoaula da passadeira e essa cor, olha que maravilhinda. Fica super lindo esse modelo. Também fiz o parzinho. Esse parzinho aqui, gente, esse é o modelo que eu tenho mais em conta no meu ateliê no momento. Eu estou vendendo por R$35,00 cada tapetinho como esse, R$70,00 o par. Lindeza, né? Lembrei, gente, que ainda faltou mostrar pra vocês um pezinho de porta. Nessa encomenda tem um peso de porta na mesma cor aqui, ó, do jogo de cozinha. Eu vou mostrar pra vocês também. Então, pra combinar aqui com o jogo de cozinha e com o jogo de banheiro, né? Ela me pediu um peso de porta com a flor nesse mesmo laranja que eu fiz aqui as peças. Vocês gostaram desse modelo também? Super rapidinho de fazer. Vocês já fizeram? Vou abrir aqui também todas as peças antes de mostrar. Vou mostrar o peso de porta, gente, e depois eu vou abrir todos os tapetes pra vocês verem. Fiz também, gente, esse pezinho de porta. Olha que lindeza! É muito lindo esse peso de porta. Falta colocar aqui a pérola, gente, mas olha que charme! Tem videoaula passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar o link também aqui abaixo na descrição do vídeo. Um pezinho de porta como esse, eu estou vendendo, gente, por R$25,00. Vocês podem vender aí entre R$20,00 e R$25,00 uma pecinha como essas. E tá sendo um sucesso de vendas aqui no meu ateliê. Vocês gostaram? Gente, abri aqui todos os tapetes pra vocês verem que lindeza! Olha só, gente, jogo de banheiro, parzinho de tapete, jogo de cozinha, parzinho de tapete, jogo de cozinha e mais um parzinho de tapetes. Vocês gostaram dessas peças? Me deixem aqui abaixo nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo pra te inspirar nos modelos, nas combinações de cores. Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!